Agora na questão dos matamentos da Amazônia, é um assunto que a gente vai ter que enfrentar e fazer... Boa tarde, galera. Beleza? Vamos aí fazer mais um vídeo. Com fé em Deus, né? Beleza? E dá mais início a uma viagem, ok? E a palavra do Senhor de lá, em Mateus 21, 22. Tudo que pedirem na oração, crendo recebereis. Amém? Então nós pedimos. Só o Senhor é quem pode, todas as coisas, né? Andar por nós, proteger a Campa Anjo, arredor de nós, que estamos caminhoneiros, de todas as pessoas, né? Aquele que quer, né? Será salvo, que será condenado. Porque na palavra do Senhor diz, lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, meus queridos e amados irmãos e ouvintes do canal, não se esqueçam, vamos... Primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. E ademais outras coisas, vocês serão acrescentadas. Amém? Oh, glória. Confiar nesse Deus, Criador dos céus e da terra e desse grande universo. Deus é poderoso. E a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Nós vamos que vamos, galera. Deus em primeiro lugar, né? Salmo 37, versículo 5, que diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo ele fará. É, meu irmão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. Esse é o primeiro lugar que está aqui atrás, não é? Estamos aqui na BR-235, galera 40 km por hora Um semáforo para Gauss Vamos saindo daqui, vamos pegar a BR-101 Vamos comentando o vídeo aí, mostrando as estradas brasileiras Um semáforo para Gauss Um semáforo para Gauss É, o R$24, R$29,00 qualificado, galera Aí, dá para vendas aí, viu Quem quiser comprar aí, olha R$200.000,00 aí Caminhão 2015 completo, bom é ele, viu Quem anda é ele, galera Vou deixar o número aí na descrição do vídeo Só é você ligar, você vai ter um caminhão para trabalho aí Completo, qualificados, chique, bacanizados Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que pena que não vai dar pra mostrar, né? Vai passando aí que eu tô pegando a... Tô entrando na... 2, 3, 5. O negócio vem ali. Arruma de carro. Arruma de carro. Vamos lá. Carira, 100 quilômetros. Vamos usar mais uma vez o álcool gel. Álcool 70. Fazenda qualificada ali na frente do galera. A chácara modelo. Aí na nossa retaguarda direita. Entrada e saída de caminhões. Essa empresa aí. Tchau. 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 Só se feia aquele cavalo que está ali, parece que ele está marrado Olha aí a vegetação galera, verdinha, chovendo muito, ontem eu peguei muita chuva, no sertão da Bahia da Bahia Graças a Deus fiz uma viagem boa, maravilhosa e já estou iniciando outra com fé em Deus, Deus está no controle de todas as coisas Amém? Palavra do Senhor, Salmo 125, que diz assim, escute viu? Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre, aleluia, glória a Deus Então vamos confiar no Senhor Porque não se abala, mas permanece para sempre Porque quando ele manda, ele garante Ele se responsabiliza, ele é tudo na minha e na tua vida Você está lembrado na história de Jonas, quando Jonas mandou ele para Nenive e ele foi para Taço Você lê a história lá no livro de Jonas, que você vai ver História maravilhosa, para você ver que ele é Deus Todo-Poderoso O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos Ele fez no Grande Peixe, uma embarcação para Jonas Porque Jonas não foi para o lugar que ele mandou, né? E terminou indo Dando certo porque Jonas estava com medo do povo de lá, de Nenive Aí ele disse a Pai e falou, não Aí desviou, mas Deus sabia Né? O que tinha lá O povo de lá não sabia nem decidir O que era a sua mão direita E sua mão esquerda Me perdoe Mais de 120 mil pessoas, né? E os animais também Aí Deus mandou Jonas para lá e ele se recusou Aí pegou Aí foi o contrário, foi para Taço Mas Deus, como eu falei, né? Quando ele manda, ele garante Aí aconteceu aquele episódio todinho Que ele pegou o navio O navio ia safumbiando, né? Anafragando Aí ele descobriu que estava desobedecendo A ordem do mestre Do Deus Todo-Poderoso Aí jogaram ele dentro do mar Ah, o mar se febrou nosso, né? Acabou a tempestade Aí o peixe lupiu A baleia engoliu ele E ele passou três dias no vento Do peixe da grande baleia E lá de dentro Ele orou, né? Deus ouviu a sua oração Aí Deus mandou a baleia Vomitar ele na praia, galera Por isso que você tem que crer nesse Deus Todo-Poderoso E ele foi para Nenives A pregar a palavra do Senhor E salvar aquele povo Até o rei E lá foi salvo E quando Deus manda, ele garante Não viu não Quando o Senhor ia passando, né? Ele ia voltando da cidade Lá no Mateus 21 Que ele padeçou a figueira, né? Quando ele voltou da cidade Teve fome E avistando perto do caminho Uma figueira E dirigiu-se a ela E não achou nela Senão folhas E disse-lhe Nunca mais nasça fruto de ti E a figueira secou imediatamente Aí os discípulos que ama ele Ficaram admirados Como secou imediatamente a figueira Um dizendo aos outros, né? Porque Deus, o Senhor Jesus Queria mostrar que ele era Deus Era o Filho do homem Que tinha poder Todo poder foi dado a ele Não sair na terra Aí eles ficaram admirados Dos discípulos Dizendo Como secou imediatamente a figueira? Olha aí Se a árvore estava verdinha, né? Ficaram maravilhados com aquele negócio Aí Jesus vai e responde Dizendo Dizendo E se tiverem fé e não duvidarem Não só farei o que foi feito A figueira, olha aí Nosso Deus Tem poder Aí Se tiver de fé e não duvidarem Não só farei o que foi feito A figueira Mas Até Se a este monte disser Erga-te e pressivita-te no mar Assim será feito Porque é a ordem do Senhor E no finalzinho E tudo o que pedires Na oração Pleno recebereis Aleluia Por isso que nós temos Meus queridos e amados irmãos Confiar Nesse Deus Toda honra Toda glória Toda adoração É para Ele Não importa O que o povo está vendo em você O seu foco é Deus Todo poderoso Confiar no Deus Todo poderoso Que quando Ele Promete Ele dá Nós estamos passando Essa Essa pandemia Aí Faltando vacina Tudo aí Tem país aí Que já está terminando E o nosso país Está aí só Levando na barriga Chutando o pau da barraca Faltando vacina É o que os políticos Faz O nosso presidente Jair Bolsonaro Ele Botou dinheiro Mas veja aí Os caras comeram tudo Meu irmão Meteram a mão Sem pena E o povo Perecendo Morrendo aí É por isso que vai ter A CPI agora Mas tem muita gente Que está Comprou muita fazenda Do conhecer aí Que foi dado Para Pandemia E é o que a gente Vai ver aí Aos começos Dos rumores Começo Nas dores Ainda não é o fim Está se cumprindo As escrituras Sagradas Mas vamos Trovar o joelho Confiar no Senhor E pedir a Ele Só Ele É quem pode Repreender todo esse mal No nome Do Senhor Jesus Se crê Diga amém BR325 Quilômetro 26 Vamos subir A Serra de Itabaiana Galera Você entrando aqui Você vai para Laranjeira E Achaoedo E demais Cidades E aqui 60 AM Por hora Ponte Sobre o rio Conteguiba Observe a sinalização A sinalização Ela anda Falando com você Comigo e com você Galera Ela vai falando Ela vai indicando mesmo Tudo certinho Onde tem a placa de 60 Passa com 60 Que não vai dar problemas Onde tem a placa de 40 Passa com 40 Que não vai dar problemas Mas se tem a placa de 60 Você vai passar Com 100 Aí alguma coisa vai Acontecer Você tem que andar Conversando Com as placas Que tem na BR Ela fala com você 22 24 Carregado Subindo a serra Itabaiana Galera Aí Isso aí É você se ligar Nas placas Ela anda Conversando Com você Isso aí É você ligar Anda ligado Aí A sinalização Dizendo que tem A curva Aí Que não vai dar problemas Aí, falando com você As placas, né? Fim De faixa adicional O negócio é você se ligar Tá ligado, qualificados Então valeu, galera Um abraço aí Se inscreva lá no canal e deixe seu joinha Um abraço pra todos os inscritos do canal Estão morando por vocês Amém? Um abraço pra todos os inscritos do canal